Já vi que ele me amou convencido Armado em me dar tareia Até tomar reche não brinca Sou calma mas vou testigar Ah, não me toca assim não Não me pega aqui Depois vais dizer que eu não te avisei Faz minha soma, lê Não me toca assim não Não me pega aqui Depois vais dizer que eu não te avisei Então sente só Se não é dança então é o quê? Ah, se não é dança então é o quê? Fala Por que eu te avisei não brinca com amor Por cima ainda tô calma Mas já tá aí a reclamar do taraché Se não é dança então é o quê? Ei, não te avisei Ei, já vi que ele me amou convencido Armado em me dar tareia Até tomar reche não brinca Sou calma mas vou testigar Ah, não me toca assim não Não me pega aqui Depois vais dizer que eu não te avisei Faz minha soma, lê Não me toca assim não Não me pega aqui Depois vais dizer que eu não te avisei Então sente só Então sente só Se não é dança então é o quê? Se não é dança então é o quê? Se não é dança então é o quê? Obrigado.